Olá irmãos, voltamos aqui para o segundo bloco, conversando aqui hoje com a irmã Sandra. Já demos aí a dica sobre o livro Rejeição Dor Curável, também sobre um dos canais da TV Menorá Família Relacionamento, onde tínhamos lá um vídeo, né? Ordem Produz Sucesso. Tá aí, que beleza. Irmã Sandra, vou deixar aqui, senão eu fico perguntando o que a irmã sente de compartilhar aí com os nossos viewers da TV Menorá, que assistem aqui conosco o programa de Bem Com o Pão. O que tu compartilha mais com a gente aí, irmã Sandra? A Escola do Reino tem sido de muito proveito, né? As primeiras ministrações foi trazido um conhecimento sobre a regeneração, né? A obra do Espírito que Deus faz em nós e falou do constrangimento, que a gente precisa pedir para Deus, para ser constrangidos por esse amor, né? Porque nós somos muito ingratos com toda essa obra. Na verdade, a gente também não conhece, né? Não se aprofundou na verdade do Senhor. Esses temas foram trazidos anos atrás nas escolas ministeriais, né? E agora Deus está trazendo de novo, porque realmente, assim, a gente é muito fálido no aprofundar-se, né? Nos temas. E aí, tem uma ministração, foi dado como dica de nutrição espiritual à Escola de Consagração. E eu fui ouvir, né? E a primeira ministração fala sobre que a base da consagração é nós sermos constrangidos, né? Pelo amor. E aí, comecei a pedir de novo para Deus me constranger, para Deus me constranger e bater muito nessa tecla nas orações, para Deus constranger os meus irmãos. Porque, de fato, a gente conhece muita coisa. Mas a gente gosta de certas práticas humanas e a gente permanece nelas. Então, comecei a pedir para Deus me constranger toda vez que eu fosse julgar, toda vez que eu fosse cuidar alguma coisa da vida do meu irmão que não me diz respeito. Que Deus me constrangesse, né? Quando eu vou dar uma opinião que é humana, que não vai edificar em nada, que a gente costuma fazer isso como se o Espírito Santo nem habitasse em nós, né? É uma independência muito grande e isso tem acontecido. Às vezes eu abro minha boca e vem aquele constrangimento, né? Mas foi por isso que o Senhor entrou para dentro de mim, né? Para ficar assistindo as fofocas, os comentários, né? E dói muito quando a gente está passando pelo processo de constrangimento e faz aquilo. Depois a gente sente uma dor, assim, uma vergonha do Espírito, né? E aí tu quer pedir perdão, tu quer voltar no tempo, né? Porque está no meio de um processo grande de constrangimento, né? E agora a gente já está na fase que tem sido ministrada essa semana do arrependimento, né? A necessidade de nós nos arrependermos para a gente poder produzir frutos, né? Então a gente tem que pedir isso para Deus, porque a gente não tem essa capacidade sozinhos, né? Quando falou que o arrependimento começava na mente, talvez eu até já tivesse ouvido isso, já conhecesse isso, mas eu não tinha me dado conta que era assim. Eu achava que o arrependimento era uma obra, um milagre totalmente espiritual, sobrenatural, que acontecia em mim, que de uma hora para a outra eu ia me arrepender, né? Que eu tinha que só pedir para Deus. Mas ali não, ali Deus esclareceu, né? Que não, que é uma decisão mental de não agir mais daquela forma e que Deus vai honrar, né? Deus vai produzir depois a transformação, né? Então, se não houver decisão mental, não vai haver arrependimento. Então eu tenho que decidir não fazer mais, eu tenho que decidir me inclinar para Deus, eu tenho que decidir e fazer. E no começo é uma coisa mecânica, né? Mas depois Deus vai dar graça, Deus vai transformar. Então é uma atitude de fé. Eu não estou vendo nada disso dentro de mim, mas eu vou fazer. O arrependimento é uma atitude de fé também. É decidir se arrepender. Então isso me trabalhou muito, porque eu achava que era uma coisa que a gente ganhava de Deus. E ali esclareceu que não, que é uma atitude minha, que Deus espera de mim. Então isso nos tira do imobilismo, isso nos tira da acomodação, isso expõe, né? Como nós somos preguiçosos, como a gente gosta de achar que Deus que vai fazer tudo e que a gente não precisa fazer nada, né? Que eu não preciso me consagrar e que quando Deus quiser usar, Ele vai usar. E não é assim, né? E o arrependimento, Ele precisa fazer parte do meu dia a dia, da minha rotina, né? Eu preciso olhar para a minha rotina e ver que Deus não está reinando nela e querer que Deus reine, né? Na nossa vivência diária. Então eu não posso olhar para a vida do meu irmão e porque ele faz determinadas coisas, Deus usa ele de determinadas formas e achar que, ah, então Deus não está me usando, coitadinho de mim, é porque eu não presto. Não, é porque Deus vai usar cada um de uma forma, mas a gente precisa estar ligado na videira, né? A gente precisa conhecer o que Deus está falando, a gente precisa gostar dessa comida, né? No começo a gente, a alma não quer, né? A carne reluta, mas à medida que a gente se inclina, Deus vai gerando dentro de nós esse gosto, né? Tanto que quando a gente vê qualquer outra situação, né? Ou vai na casa de um parente, de uma pessoa e estão assistindo uma outra coisa, a gente percebe, assim, que já não tem mais espaço no nosso coração para aquilo. E graças a Deus, mas é porque há uma perseverança, uma persistência naquilo que vem do Senhor, né? Então Deus vai mudando nossos gostos, né? À medida que a gente se esforça para comer a comida que vem dele. Então isso é uma obra lenta, né? Ela não acontece da noite para o dia, é uma obra lenta. E sendo lenta, a gente precisa acelerar, né? Não perder tempo, não achar que é Deus que vai fazer tudo e eu só vou assistir. Não é assim, né? E essa Escola do Reino, ela está tirando muito isso, né? Ela está desmistificando, está desmascarando a acomodação, o comodismo, né? Está mostrando, assim, que Deus não está satisfeito conosco pelo fato de a gente achar que a gente não precisa fazer mais nada, né? E isso é uma grande mentira que acomete o povo de Deus. Que Deus vai fazer tudo e nós vamos apenas assistir. E eu vejo que tem isso em mim. E que Deus está tirando isso, está desnudando, está mostrando, né? Está iluminando. E a gente precisa ter um coração aberto, né? Para Deus fazer essa obra. Abrir o coração, deixar Deus fazer. E quando a gente começa a abrir o coração, deixar Deus fazer, Deus começa a trazer, né? Os ímpios, Deus começa a trazer as pessoas, fazer as pessoas desabafarem, né? E aí, isso tem o que dar, porque isso está sendo trabalhado pelo Senhor. Amém. Então, Deus pode oportunizar pessoas através da gente, através dos filhos consagrados. Não que a gente seja, assim, o membro mais consagrado de todos, né? Mas quando Deus expõe, a gente aceita e se humilha, Deus honra, né? Por misericórdia. E como é que é a rotina? Agora vamos tocar aqui numa rotina. Como é que é a rotina? O Benjamin está com quantos anos? Seis anos. Seis anos. E o Benício agora há dois meses, né? Como é que é fazer levar essa dupla, né? O Benício está. Vamos dar um desconto. Benício, tem um desconto por enquanto, tá? Daqui a pouquinho o Benício já entra, que eu creio que o Benício já deve estar lá, pelo menos assistir. Daqui a um pouquinho ele já sabe quem é o irmão Sérgio, pelo jeito, né? O Benício vai falar e ele vai falar, opa, conheço essa voz aí, né? Como é que é levar agora o Benjamim com mais essa atração em casa? Agora o Benjamim tem o humano para brincar, né? Tem mais essa, não vou dizer distração, mas mais isso para dar atenção, né? Antes era o pai e a mãe, mas agora tem o pai e a mãe, o humano, os brinquedos, a escola. Está chegando a fase da escola, seis anos de agora, né? Como é que é levar o Benjamim para se manter ali na mesa, para conseguir buscar? É uma batalha grande ou tem dado certo? Mas conta um pouquinho essa experiência, porque daqui a pouco tem muitas mamães que estão nos escutando, estão nos assistindo aí, ansiosos, pegar uma dica aí, né? Como é que eu faço para facilitar a minha vida, para levar o meu filho, né? A estar mais junto à mesa do Senhor? É, eu vi muitas mães compartilharem já de seus filhos que eles assistem às ministrações e ouvem as escolas e gostam, né? Tem crianças que estão assistindo à escola do reino. E a gente já insistiu muito, assim, com o Benjamim para ele assistir, para ele ouvir. Mas ele não é muito de assistir nem de ouvir nada. Ele resiste bastante, mas aos pouquinhos a gente foi descobrindo, assim, que ele gosta de ouvir histórias, que ele gosta de ler, que a gente lê a Bíblia para ele. Então, abriu a Bíblia, ele para. Ele ouve, né? Ele ouve muito. Quando a gente conta uma história, traz uma situação de alguma coisa que aconteceu perto dele, que chame a atenção dele. Então, assim, a gente consegue alimentar ele, né? E aí, quando a gente ouve uma ministração, coloca um culto, uma coisa, geralmente ele dá uma resistida, ele diz, mas eu não queria ver, mas tira isso, mas não sei o quê, né? Mas um pouco ele vai pegando, assim. E a gente não impõe isso sobre ele, mas eu oro, assim, para Deus nos dar uma graça de que isso seja despertado nele de uma forma saudável. Mas eu vejo, assim, que cada pessoa, assim como cada pessoa, né? Cada criança tem uma facilidade, uma dificuldade, né? E quando a gente abre, assim, para contar, para ler com ele, é bem mais fácil, né? E ele gosta também, quando o pai dele faz desenhos com ele, conta, lê histórias bíblicas e fazem desenhos sobre aquilo, ele pega muito, né? E depois ele vai e brinca muito sobre aquilo que a gente leu. Ele vai assim, é a forma dele ruminar. Ele rumina tudo. E depois sai tudo nas orações, às vezes ele está no quarto dele, falando e orando, tudo aquilo que a gente fala ali, mistura tudo, mas está tudo ali, né? Então a gente vai, mas aí exige mais da gente, porque não é só botar um CD que a criança vai ouvir, colocar na frente da escola do Reni, ele vai exigir de nós, né? Teve uma ocasião que a gente ministra lá em Porto Alegre, na escolinha, a visão do tabernáculo. Então a gente está sempre produzindo alguma coisa, trazendo um assunto, todo mês é um assunto diferente, mas sempre nessa visão. E ele participa um pouco comigo, às vezes produzindo material, vendo que tema que vai ser. Então ele não tem mais a idade da escolinha, mas aí no dia que eu fico com eles, com as crianças, eu levo ele como meu ajudante, então, né? Porque sozinho no culto ele também não fica. Mas ele assimilou muita coisa. Aí eu comprei um material para ele, que é um tabernáculo, um brinquedo de montar, um tabernáculo que se monta, né? E ele montou tudo aquilo comigo. Enquanto a gente não montasse, assim, todo dia eu tirava um tempo para montar com ele. Ele ficava na volta, né? Vamos montar, porque vamos montar, porque vamos isso, porque vamos aquilo. E aí tirou foto, daí mostrava para as avós, ele estava realizado, né? E daí a gente viu assim como ele assimilou ao longo do período da escolinha, toda aquela visão ali, porque quando a gente foi montar esse brinquedo, ele sabia tudo. Aí eu pensei, vou aproveitar, vou ministrar. À medida que a gente vai construindo as pecinhas, que vêm todas as instruções ali, eu vou aproveitar e vou ministrar e dizer, mãe, já sei, mãe. Ah, mãe, mas isso eu já aprendi na escolinha, né? Então eles vão pegando muita coisa. Só que a gente precisa descobrir como mães, como pais, né? Qual é a forma de tornar mais acessível essa verdade para a criança pegar. Porque nem todas vão pegar do mesmo jeito, né? Então se é uma coisa assim, muito distante, só um áudio tocando, assim, ele não se liga muito. Mas quando a gente chama, vem aqui agora, vamos contar, vem aqui agora, vamos ler uma palavra, olha tal história, aí ele para tudo e quer ouvir, né? Mas exige mais da mãe e do pai, porque tu tem que chamar a criança, né? A dica é realmente a gente se dedicar um pouquinho mais até perceber, então, né, irmã Santa? Aqui, perceber como é que a criança tem melhor ali a assimilação daquilo que está sendo ministrado. Realmente, a gente sabe que é com os adultos assim também, cada um tem um gosto, uma preferência, a gente tem que aproveitar essa lacuna para que a criança aí ganhe da instrução de Deus e assim possa estar sendo alimentada aí com aquilo que a gente tem para trazer de grande edificação, que são aí as instruções que vêm da parte de Deus. E assim tem materiais também que são bíblias ilustradas, que as mães podem estar recorrendo aí, né? Que podem buscar materiais que muitas vezes temos aí até de suporte, né? Nas livrarias que nós encontramos aí, até na igreja lá, né? Para poder aproveitar, tomar como suporte algum desenho, alguma coisa. Esse livro, né? A visão do tabernáculo que nós tínhamos aí, ele veio sofrendo transformação. E hoje nós temos muito das ministrações dentro de um outro livro que recebeu o nome de uma economia, corpo de Cristo, uma economia emergente. Agora não me lembro se é uma ou a economia emergente, né? Mas vai estar aí para você a imagem, a capa do livro para você estar desfrutando aí também. Então tem muito também disso aí sendo nesse livro também dessas ministrações para você. Irmã Sandra, nós estamos quase chegando ao final do bloco aí, né? Mas vamos aproveitar, então fazer um intervalinho, voltamos para a gente continuar falando aqui e ainda tem uma dica maravilhosa da TV Menorá, que a Irmã Sandra comentou comigo já, que é sobre o canal Autoridade, né? A Irmã Sandra está discorrendo alguns estudos sobre isso e nós vamos dar essa dica para você aí. Então, olha só, 12 canais para você desfrutar, só falamos de dois até agora. E não vai dar tempo para falar tudo, né? Não vai dar tempo. Mas vamos falar mais sobre esse aí também, então. Logo mais, daqui um pouquinho, do intervalinho, nós vamos tomar uma aguinha aqui. Voltamos mais para falar com você. De bem com o pão De bem com o pão